Procrastinação é uma consequência de ansiedade. Ansiedade é consequência da ausência de rotina. Crie rotina. Pega o seu telefone celular, coloca uma série de alarmes das coisas que você tem que fazer no seu dia e vira o seu telefone de ponta cabeça. Até esse alarme não tocar, não tira a sua bunda da cadeira, caralho! E faz o que você tem que fazer. Ah, eu vou estudar 20 horas por dia. Não, não vai. Você não lê 15 minutos. Como que você vai querer estudar 20 horas? HCC, que é o que eu brinco, que é o método de estudo. Bunda na cadeira. É que ser uma coisa um pouco menos religiosa. Mas bunda na cadeira, cara, é uma coisa que é treinamento. Então primeiro você treina. Fica 20 minutos, levanta e faz alguma coisa. Fica meia hora, levanta e faz alguma coisa. Aí quando você chegar em 50 minutos, você vai estudar. Esses 50 minutos, você vai parar 10 e vai fazer qualquer outra coisa que não seja estudar. Vai olhar Instagram, vai responder WhatsApp, vai fazer qualquer outra coisa. Deu 10 minutos, volta mais 50. Para mais 10. E assim sucessivamente. E se parte do seu problema de foco e aprendizado é não saber quando se divertir? Pode ser um pouco contraintuitivo, porque sempre que focamos em bolhas que falam de desenvolvimento pessoal, a nossa primeira ideia que vem à cabeça é nos transformarmos em uma máquina de produtividade. Acordar às 5, dormir às 10 e nesse meio tempo aí desenvolver estudo, trabalho, treino, controle de dieta. Calma, calma. Onde é que entra aí o ser humano? Aquele que às vezes fica de saco cheio das coisas. Aquele que dá de ombros e ignora uma ou outra tarefa da sua lista sagrada de to do, certo? Para se distrair um pouco, certo? Inclusive naquele chamado de ócio produtivo. Essa palavra vai ser a palavra-chave do nosso vídeo de hoje. Não se afunde em culpa por descobrir que há um ser humano por trás das listas de tarefas, trabalhos, estudos, deveres diários e coisas assim. Então, vamos lá. Como procrastinar certo? Uma das regras do desenvolvimento pessoal é estruturar uma rotina realista, não idealista. Isso já falamos aqui, inclusive, em nossas aulas internas e tudo mais. Mas uma das questões principais é programar a sua diversão. Quando você criar o seu cronograma de estudo, de tal a tal hora iria estudar tal matéria, de tal a tal hora tal matéria, entre os intervalos você precisa programar as suas distrações. Como assim? Crie uma lista de distrações. Pensa comigo, quando você fica de saco cheio dos estudos e dá aquela olhada no celular, aquela que gera culpa em todo mundo que está tentando focar nos estudos e uma vida produtiva, é onde você acaba se perdendo. Porque aqueles 5 minutos de distração viraram 15, viraram meia hora. Porque os feeds de notícia e toda aquela barra de rolagem das redes sociais faz com que aqueles segundos de distração se tornem minutos ou até mesmo, às vezes, horas de distração fazendo absolutamente nada. Então você vai criar, a partir de hoje, uma lista, o que vai preencher com entretenimento os seus blocos de produtividade. Então vamos supor que você criou uma agenda onde você estude das 8 da manhã até as 11 da manhã. Então fica um período sobrando aí para que você almoce e retorne, por exemplo, às 2 da tarde. Mas se você não programar a sua distração, você vai acabar fazendo qualquer coisa que vem na sua mente. E essa qualquer coisa pode te desvirtuar completamente quando você tentar voltar para a rotina. E isso nos leva ao ponto 2, que é fazer uma limpa no seu ambiente de entretenimento. Tirar aplicativos, sites ou redes sociais que não estão nos seus planos de entretenimento para que, quando você pegar o celular ou abrir o seu navegador, não acabar caindo nesses sites e ambientes e acabar, por esse motivo, estendendo o seu tempo de descanso, transformando ele em uma procrastinação tóxica. Tá, então você já fez uma limpa no seu espaço de diversão. Você também entendeu que deve encaixar na sua rotina espaços entre a produtividade para descansar a sua mente, já que você ainda está desenvolvendo foco e ficar 8, 9 horas ininterruptas estudando ainda não está numa realidade prática. E, portanto, distrações táticas nos intervalos entre as responsabilidades é essencial. E aqui vai o nosso ponto-chave para que você foque cada vez mais em atividades do presente do que fique já pensando na distração ou no caos da distração que você vai ter no seu primeiro intervalo entre os estudos. Acontece demais isso, né? Você está lá lendo, na sua paz e tranquilidade, de repente, caramba, o que será que postaram? E aquela polêmica de ontem, será que repercutiu? Pô, será que um vídeo novo em tal espaço saiu? Pô, será que aquela pessoa fez tal movimento nas redes sociais? Quer dizer, você acaba pensando demais já na sua diversão antes de cumprir a obrigação do agora. E é aqui que reside a chave do nosso vídeo, O Poder do Agora, que dá título a um livro que tenta passar a você a ideia de que devemos focar no presente. E é por isso que essa tática da procrastinação é tão importante, porque você, com um divertimento programado, irá pensar muito menos sobre ele. Você não fica pensando em diversas distrações que você poderia ter no intervalo do seu estudo. Agora você sabe exatamente onde vai ser o seu ponto de descanso. Pensa como se fosse um game, certo? Você não pensa em recuperar a sua barra de estamina quando o jogo te acostuma com a ideia de que os checkpoints são limitados. Então, se você acabou de começar uma fase, você sabe que só vai poder descansar daqui a 10 minutos ou 15 minutos percorrendo essa mesma fase. Ou seja, o seu campo de descanso, entretenimento e relaxamento já está programado. Por esse motivo, você não fica pensando que em cada momento você vai encontrar recuperadores de estamina. Isso aqui foi só para os gamers, tá? Mas acho que deu para entender a ideia. Quando você tem um minuto cronometrado para entrar em redes sociais, se divertir, você se limita mais àqueles minutos para se distrair, não prolongando indefinidamente aquela pausa que se transforma em uma procrastinação descontrolada. Inclusive, já cheguei a usar a minutagem de descanso quando se trata de redes sociais. Eu vou entrar na rede social das 2 às 2h30. Depois disso, eu volto apenas daqui a 3 horas ou até mesmo às vezes no dia seguinte. E isso faz uma diferença absurda. Ter um tempo limite para frequentar tais ambientes também online. Poderia ser TV, TV a cabo, séries e coisas do tipo. Opa, vou ver apenas um episódio de tal série entre o bloco da manhã e o bloco da tarde, por exemplo. Acabou de estudar às 11, então vou ver um episódio daquela série enquanto almoço, descanso e volto para o segundo bloco da tarde e só vou revisitar talvez aquele seriado ou a rede social na parte da noite, entre o fim do bloco da tarde de produtividade e o descanso da noite na hora de dormir. Bom, esses foram os pontos essenciais que eu imagino que devam ajudar você a procrastinar com responsabilidade. Contra intuitivo? Às vezes sim. Mas é importante saber que não somos robôs, somos seres humanos inconstantes e o nosso emocional não está acostumado a ficar 10 horas sentado e estudando. É importante dividir em blocos e entre esses blocos a diversão. Não sinta-se culpado por entender-se, só sinta-se culpado se isso fugir da sua hora de entretenimento. Eu sou o Ricardo Tomé, falando pelo conselho, fique conosco, se inscreva, desenvolvimento pessoal constante. Até a próxima.